Olá irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja com todos, hoje é domingo dia 27 de junho reflexão da passagem do evangelho que está em Marcos capítulo 5 versículos 21 a 43 essa passagem do evangelho nos traz, nos narra dois milagres de Jesus uma ressurreição da filha de Jairo e a cura milagrosa da hemorroísa a mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia e o tema central, a mensagem central para nós dessa passagem do evangelho é a fé dois milagres que aconteceram mediante a fé daquelas pessoas primeiro Jairo, que é um dos chefes da sinagoga que chega a Jesus com a sua filhinha muito doente e ele vai dizer assim para Jesus caiu aos pés de Jesus e pediu com insistência minha filhinha está nas últimas vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva Jesus acompanha Jairo e nesse trajeto ele se encontra com essa hemorroísa uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia de um fluxo de sangue e vai dizer a palavra que ela já tinha gastado tudo o que possuía com vários médicos e que não melhorava, pelo contrário, piorava cada vez mais nós sabemos, irmãos, que naquele tempo uma pessoa com a hemorragia era considerada impura não podia viver em sociedade, não podia ter contato com as outras pessoas e tudo que essa pessoa tocava também era considerado impuro então ela não podia conviver junto com outras pessoas mesmo com a família vivia uma forma de isolamento e talvez essa mulher já tinha perdido a esperança tinha perdido o seu dinheiro provavelmente a sua família a sua beleza e talvez já não tinha mais nem esperança mas vai, muito interessante, que vai dizer para nós versículo 27 tendo ouvido falar de Jesus olha só tendo ouvido falar de Jesus reacendeu no coração dela essa esperança ela se encheu de fé e aí ela faz uma profissão de fé maravilhosa olha só ela pensou se ao menos tocar na roupa dele ficarei curada ela sabia que não podia tocar em Jesus por conta da sua impureza e não podia nem estar no meio do povo mas ela pensou se eu tocar ao menos na hora do manto na roupa dele eu ficarei curada e essa mulher ela sai ao encontro de Jesus provavelmente se disfarçou se cobriu a cabeça com pano para que não fosse reconhecida porque ela não poderia estar no meio das pessoas mas ela vai onde Jesus está em uma multidão ela atravessa por meio daquela multidão e vai e consegue tocar na roupa de Jesus e diz a palavra que no momento que ela toca no manto de Jesus ela tem a sensação de estar curada e Jesus vai perguntar quem me tocou e os discípulos dizem Senhor, todo mundo está te experimentando te apertando como se eu pergunte quem te tocou ele fala não, mas alguém tocou de uma forma diferente e aí está o segredo muitas pessoas às vezes seguem Jesus buscam Jesus vão ao encontro de Jesus vão nas missas vão nos grupos de oração vão ali onde está Jesus mas como nós estamos tocando o coração de Jesus será que realmente nós estamos nos aproximando de Jesus com fé, com desejo de viver o encontro ou muitas vezes nós estamos como a maioria por preceito por tradição estando ali junto porque todo mundo está ali é uma coisa para a gente pensar aquela mulher tocou com fé que Jesus sentiu que uma força saiu dele porque ela tocou ele de uma forma diferente e assim nós devemos ir até Jesus com o coração cheio de amor cheio de desejo de viver o encontro de uma transformação na nossa vida e aquela mulher se lança aos pés de Jesus e conta toda a verdade ela não podia estar ali ela se abre e conta a verdade e ele vai dizer para ela filha a tua fé te curou vai em paz e ser curada do seu mal então esse ponto muito importante como estamos tocando em Jesus como estamos nos aproximando de Jesus e depois termina aqui né ele chega o pessoal depois que acontece tudo isso e fala para Jário Jário sua filha morreu não incomode mais o mestre e aí Jesus vai dizer para Jário não temas crê somente olha só uma notícia de que já tinha morrido e Jesus olha para ele e fala não temas crê somente é o que ele fala para cada um de nós hoje diante das situações que parecem irreversíveis diante de situações que parece que não tem mais como ser transformadas Jesus disse para mim para você hoje não temas crê somente e ele acompanha Jário até a sua casa a menina está lá morta ele pega na mão dela está ali está com que quer dizer levanta-se menina e a menina revive Jesus ressuscita a filha de Jário mediante a fé então irmãos qual o ensinamento central desse desse evangelho como eu disse a fé a fé nós devemos exercitar mediante a vivência dos sacramentos e a oração para que nós possamos realmente nos encontrar com Jesus e tocar o coração dele de uma forma diferente e tenha certeza toda e qualquer situação pode ser transformada pela nossa fé portanto busquemos exercitar essa fé na vivência dos sacramentos da oração da intimidade com o Senhor um santo e abençoado domingo a você uma semana abençoada a toda a sua família Deus abençoe você em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém